Oi, Palita! Oi! Dá oi, Foque! Oi, Foque! Eu já falei sobre o que eu vou falar aqui, mas vamos falar de novo, né? Porque nem todo mundo pode ter visto. Quando a Catarina deu uma cabeçada aqui, por exemplo, a Anabela, da Tia Bruni, desde que a Bruna adotou ela pequenininha, ela tem uma alergia alimentar, demorou muito tempo pra descobrir, é o que e tal, enfim, não vem ao caso. Quando ela passa mal, até hoje, ela costuma fazer cocô na coberta, em coisas assim, então já é um alerta, né? E aqui o que temos, dona Pequeza? A Margô, ela tem o estômago sensível. Então, às vezes qualquer coisinha diferente que ela come, ela passa mal assim, de fazer um cocô mole, e suja o bumbum dela, não tem como, e ela fica incomodada. Ela tem que comer aquela ração, a Sensible, que é pra estômagos sensíveis, não chega a ter que comer uma antialérgica, né? Ela se dá bem. E aí, antes de ontem, na madrugada, ela foi no meio da madrugada pra minha cama, de um jeito que ela não gosta de entrar embaixo de coberta, ela entrou correndo assim, tipo, pra eu ver. E aí eu vi que o bumbum dela tava sujo, mas ela nunca enterrou cocô, né? Mas aí eu olhei, o cocô dela tava normal, só um pouquinho pastoso. Beleza, aí eu fiz o que eu faço sempre. Minha vida é lavar a bunda de gato, que é a dona Pequeza aí, e cortá-la aos pelinhos da bunda. Se ela tá suja de cocô, qualquer coisa, ela fica muito agoniada. Aí ontem, tem um tapetinho que eu deixo no banheiro, quando eu entrei, quando tem um cheiro de cocô, ela tinha feito no tapete, com óleo. E aí eu já percebi, ela não tá bem. E não deu outra. Aí o cocô tava mole, a tarde mole, ela é só ir dando o probiótico que ela fica bem. E aí ela tinha melhorado, aí hoje de manhã, eu fui ver ela tava com o bumbumzinho sujo, aí eu ia fazer tudo de novo, como sempre. Oi, palitinha. E... Dei probiótico. E aí, ela tá toda moadinha. Eu sou a pessoa que às vezes arruma a cama só na hora que dorme, porque tem dó dos bichos que não quer sair. Aí ela tá aqui, ó, na cama. Não quer falar com bandeirantes, né? Pequeza. A cara amassada dessa Pequeza aí. É a melhor, meu bebezinho, minha estopa velha. O que você comeu, Pequeza aí? O que você comeu? Agora vamos comer, tomar probiótico. Ih! Então é isso, pessoal. Se acontecer aí do bicho começar a fazer cocô de xixi em lugar errado, dá uma olhada bem, que pode ser algum problema. E cachorro pode ser por isso também, mas às vezes é pra chamar a atenção por N motivos. Fica boa logo, Pequeza aí.